E aí galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho porque eu acho que eles estão precisando. Aí DJ, saudando geral pro jovem casal, batendo palminha, 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 palminha. Eu quero um festa, eu quero um samba. Eu quero um festa, eu quero um samba. Eu quero um festa, eu quero um samba. Eu quero um samba. Caranhão, caranhão, pega mina de montão, vem no som do batidão, vai ter sempre a pena. E aí, pessoal, eu quero um samba. E aí, pessoal, eu quero um samba. E aí, pessoal, eu quero um samba. Oh, baby, começamos o dia. Bom dia, jovem. Bom dia, jovem. Bom dia, jovem. Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 013. E hoje, galerinha, estamos aqui em Santo André pra fazer a cobertura do estilo Brazuca, mano. Que rolê top, cara. Vou ser sincero pra vocês, eu ainda não entrei. Então, eu não sei te dizer como tá lá dentro. Eu cheguei aqui, era por volta de 8 horas, cara. E agora já são 10, 10h15, 10h30. E, cara, na boa, velho, está lotado. Não é à toa que não coube todos os carros, né, mano? Infelizmente, aqueles que compraram ingresso antes estão entrando. Aqueles que deixaram pra última hora, tá aí, né? Não foi capaz de entrar. E, meu, na boa, galera, é um projeto mais top que o outro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, pois dessa forma você não vai perder nenhum vídeo aqui no canal. E, meu, logo no começo do vídeo, já deixa aquele likezão aí, porque eu tenho quase certeza, cara, que você vai curtir o conteúdo. E não esqueça de estar comentando abaixo e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Então, já copia esse link e já compartilha aí no grupo do WhatsApp, nos status e nos stories, fechou? Acompanha o vídeo aí, fica... Acompanha o vídeo, fica com as... Então, acompanha o vídeo aí, tamo junto, valeu. Fui não, né? Daqui a pouco não aparece de novo aí. Beleza? Cê tá doido. Rodinha da BBS, viu? Cê tá doido. Rodinha da BBS, viu? Cê tá doido. Rodinha da BBS, viu? Caraca, cê tá na quanto? É fixo. Com certeza é fixo. Rodinha da BBS também, jogou as rodinhas pra dar hora. Galetinha naquele modelo. Runeira 1.6 R. E aí, jovem, da hora? Salve. Salve. O cara já acorda como? Daquele jeitão. Louco também, hein? Sem maldade nenhuma. Deixa eu ver o que ele tá usando aqui. 1x8. Joradinha a goleta, hein? A varinha da Jute. Mais. Aquele momento que todo mundo esperava. Vai entrar ou vai travar? Cê tá maluco? Cê tá doido. 5 dias. Bom dia, beleza? 1x8 6 dias. E aí eu vou communicating com calçada. Licença na moça final. Bem, não, é só que nonたい. Então, depende tá? Matos do tipo. Sí. O cara gosta, né, mano? Quem gosta, encosta. Você tá doido, que é isso? Barate muito louco. Na fixa também, mano. Não é possível, velho. Deve ser, velho. Tu na fixa. Sem medo, né, mano? Só vai. Nossa, galera. Vocês têm que começar a ver essa questão do... Das tartaruguinhas ali, que não sobra uma. Obrigado. Valeu. Ficou louco, mano. Ficou bonito, hein, mano? Primeira vez que eu vejo a Megane montada dessa forma, hein? Calneira. Biquinha também, turbão. Nossa, foi mal, né? Mas aquilo teve como. As tartarugas, que cimente. Olha os cascos das cartarugas. Esquece. Você tá louco. E a brava aí, ó. Suprema. Louca. Essa aqui eu ainda não descobri qual que é o nome dessa aqui, cara. Sincera. E aí, galera. Fala comigo. Voyageão? Ou saveiro? 40 entrada na hora? 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 42 42 42 42 43 44 44 44 55 Fala jovem! Já conheceu Forcinha Tá errado no negativo ali Forcinha Amor Noaaaasssssss Fala rata Fala rata Beleza? Da hora. Quanto? Quanto tight. Para a Nikkei também é difícil você ver, não é? Montadinha. É de vento. Vai ficar da hora o projetinho, mano. Deixa nos comentários aí, galera. Fica legal. Boletinha. Saber, né? Tem erro. Beleza? É hora. Logo a calão aí em cima. E aqui agora, galera? Olha lá, louco. Tudo bem? Bom dia. Claro, vai embaixo, tá bom? Aí você fala, não, Corolla é da hora, né? Rebaixado, pá, top. Mas... Se liga aqui agora. Você tá doido, cachorro. É ser monstro, hein, mano? E aí, jovem, da hora? Aê, louca, mano. Tá a hora, hein, mano? Vermelha? Top. Vermelha? Da hora. Tem que ser um caminhão do louco. Um corcinho aqui também, ó. Ó, o saltinho, Fifi, vai esquecendo. Beleza? Aí você fala, ainda tem carro chegando, Fifi. Fifi, eu te deixo, né, todos os carros entrar primeiro, pra depois iniciar o vídeo. Mas tem carro chegando ainda. Parou ali. Caraca, veio a civiqueira muito louca. Ainda bem que eu aguardei mais um pouquinho. Santana, Jess. Nossa, eu não peguei, foi mal. A principal eu já filmei, mano. Já filmei lá em Santander. Filmei, né? Da hora. A principal eu já filmei mesmo, já filmei. Que louca, né, mano? Então vamos trabalhar, né, galerinha? Vamos lá. Vamos lá. Aí dá vontade, mano. Logo lançar na civiqueira, hein. Apresentar a galera aí, beleza? Já sou presente pro canal, já. Qual é o seu nome? Amanda. Amanda. Tem Instagram? Não. Não? E aí, Jovem, primeira? Da hora, qual é o seu nome? Éder. Instagram? Não tenho, mano. Caraca, a galera não tem Instagram, mano. Modo da hora, gente. Tudo bem? Prazer. Beleza. E aí, Jovem, primeira? Bora curtir, né, galerinha? Bora trabalhar, né? Vamos começar o trampo. Vamos ver como tá. Primeira vez que eu venho, né, mano? Deixei pra entrar junto com vocês, né, mano? Pra mim, pegar, né? A reação pra vocês, mano. E o lugar aqui é top, né, mano? Vai começar pela entrada, já que você viu que vai ter várias fotos da hora pra vocês, né? Tem uns carros por aqui já, ó. Começar por aqui já, né, galerinha? Daquele jeitão. Foda que aí não vai dar pra mostrar lá, né? Porcinha. Vermelhão, pegamos ele entrando. Bora. Celtão. Beleza? A brava do homem aí, ó. Hilux. Certo, louca, né, mano? Parar aqui pra tirar uma fotinha dela também, né? Não sou boa. E ainda tem carro chegando lá, ó. O Neira muito louco. Voltando aqui da... E aí, bro? Beleza? Só na paz, só o brava aí. Tô gravando, mano. Já dá um salve, hein? Fala aí se você tá gravando mais, hein? Sim, ele é sim. Seu Instagram, seu Instagram, ó. Ah, tipo, já mudou já umas três vezes, já. Agora tá a garagem e oito três. Tá aí, ó. Fechou. Valeu, jovem. Tamo junto. Ei, vamo baixar aqui de cima. Tá lá escondido, lá, ó. Aí, ó. Contando muito louco. Motorzão da fera. Certo, louca. Deixa eu ver a interninha dela aqui. Paredão de som monstro, né, mano? Vem. Instagram dos bravos aí, ó. Regatos. Chama. E aí, galerinha? Agora vamos aqui. Civiqueira, né? Daquele jeitão. Decidi fazer um teste, né? Com o microfone do celular e usando a GoPro, mano. Acredito que o áudio vai ficar melhor pra vocês, porque o áudio da GoPro é só Jesus na causa, mano. A imagem é da hora, porém o áudio deixa a desejar, né? Infelizmente. Corcinha, mano. Vermelhão não tem como, né, mano? Top. Você tá doido. Esquece. Corcinha aqui também. Cara, é carro que não acaba mais, né, galerinha? Então a gente vai passar brevemente pelos carros e vai falando um pouquinho aí pra vocês. Se a gente encontrar o dono, a gente troca aquela ideinha da hora. Demorou? Então vamos de leve. Só o banquinho da Recara, bebê. Esquece. Não vou nem falar. É... Chamei o carro do mano de verão naquela vez. É Escort, galera. Escort. Bora que bora. Olha lá o GTI. Aquele modelo. Louco também, ó. Aquela rodinha da Mercedes. Vambora. A brava aí, ó. Socada também. Aquela ali eu já filmei. Variante também. Muito louco aqui. Ó. Tinha o polo do... Do BK ali também. Vambora. A Getona muito louca. Rebaixada nas rodas original. Goleta. Vai embora. Paraty também tá no projeto. A Santana aqui, ó. GLSI. As rodinhas da BM. Coisinha linda também. Coisinha linda também, né? Ó. Os faróis ainda de vidro, tá, Fefe? Difícil hoje em agir, hein? Antes era tudo de vidro. Agora foi proibido o negócio assim. Só me atualize aí, galera. Porque é onde eu lembro era assim. Ó. O Paulinho já tá indo embora. O Paulinho já tá indo embora. O rolêzinho já tá indo embora. Porque aqui não tem como dar rolê, não. O Paulinho já tá indo embora. Hoje não vai dar pra pegar os carros saindo, né, galera? Infelizmente. A não ser dessa forma, né? Caraca, que louco. Bonito, hein? Aí sim, hein, jovem. Top, hein? Cê tá doido. É bonito, né, cara? E aqui agora, galerinha. Fala comigo. O Neira Uno 1.5R. Rodinho aí, ó. Ronald Turbo. Coisa linda, hein? Filho do trato. Placa preta. De Guarulhos, cara, hein? Tá meio longe. Nós estamos aqui no estilo Brazuca, em Santo André. Eu já me perdi uma vez na faculdade de me parar por aqui. Bonito, né, galera? Ah, já tá indo embora já, ó. Ah, os caras já estão indo embora ou tá procurando vaga? Já tá indo embora. O parcinha também já indo embora. Subiu o drone, né? Fiz algumas filmagens pra vocês. Não sei se vai tá no começo do vídeo ou, né, no meio. Mas bora que bora. Vamos continuar aqui devagarzinho, né? Goleta. Aí. Ó, já tá na ação, hein, galerinha? Fechamos os caras lá, ó. Esse golzinho pode ser seu. 0.59. Por apenas 60 centavos. O que você faz com 60 centavos hoje? Você é louco. Zerado, hein, Fifi? Aquele modelo. Bom que já ganhar já tá no projetinho montado. Esse aqui, ó. Quem lembra, hein, galera? O filme, ele é na Avenida Europa, ele, hein? Tava no rolê das máquinas, né? É, McLaren, Lamborghini, Porsche. E aí não tem jeito, né? O Astro... Beleza? O Astro apareceu, rouba-cena, né, Fifi? Tem baixadinha ainda? Esquece. Ó, da hora. Vê? Corsinha passando aí, ó. Tem outro aqui também, ó. Vambora. A Watt lá, aí. Rodinha da... Da Nissan. E porra, pode puxar a estrada. É. Diferente. Também é poucos que você vê montado dessa forma, hein, galerinha. E aí, interninha? Naquele modelo, né, bebê? Esse aqui é... Ah, quase na mesma cor que o... Que o do meu, mano. Caraca, essas rodas aqui, ó, pirro, mano. Dessa forma assim, ó. Da hora, né? Aí, ó. Ágila, eu falei... É, eu falei ágila mesmo? Acertei ou errei? Também estou aí. Tá bravo indo embora, ó. Nossa, essa hora aqui, né, tem que filmar, né, velho? Tem jeito, olha isso aí. Pra quem ir lá pro CTN quando tem lombada aqui, pô? Aí, ó. Quando você vai lá pro CTN só pra passar na lombada. Aí, ó. Deixa eu dar uma adesiva pra você. Tem Instagram? Tem. É, primeiro fala seu nome, aí depois Instagram pra nós. Sou o André, da NHG Garage. E seu Instagram? NHG Garage. Tá, aí, ó. Depois você dá uma lá, né? Fazer umas adaptações de teto solar lá. Ô, caraca, aí sim, mano. Os caras estão rasgando o teto mesmo e colocando a lona, né? É, então. Mas aqui, né, faz o trampo certo. É. Ô, louco, cachorro. Aí é filho no trato, né, bebê? Esquece tudo. Caraca, esse é da hora, hein? Valeu, obrigado. Caralho, mano. Parabéns, mano. Ficou caraca. Ficou chão muito bem, mano. Valeu. Esse teto é do qual? Da Audi Q5. Dieta Varente, a mesma coisa. Parabéns, mano. Deixa eu até complementar isso aqui, ó. Top, mano. É isso aí, garoto. Da hora. Top. Falamos. Tchau. Agora eu vou pegar os carros saindo aqui agora. Space Fox. Um pouquinho pega mesmo. Ah! Olha os caras indo ali do outro lado, Paulinha. Look. Top. Olha os caras indo ali do outro lado, Paulinha. Olha os caras indo ali do outro lado, Paulinha. Oh, Peter, esquece. Já tá filmando. Alô, jovem. Da hora. Qual que é o seu nome? Thomas. Thomas. Instagram? É... Thomas Underline Postal. Fechou. Tamo junto, mano. Prazer, hein? Você falou, mano. Vai filmar? Valeu, vou. Aí, ó. Tamo junto. Vou colar, hein? Tamo junto, mano. Vai me machar lá, quer só bem, mano. Pode deixar. Tamo junto. Prazer, outro. Isso que é da hora, mano. Vou ler. Ai. Um pouquinho de pegamento, tem jeito. Apertar o dia tem casca. É. Toca só na hora. Andrei. Andrei. Certo, rapaziada. Obrigado pelo evento. Top demais. Agradeço o coração. O seu Instagram, qual é? Arroba AND Camargo. Segue a nossa equipe lá. Street System. Fechou. Me dá um salve lá, pô. Aí eu já vou ficar mais fácil encontrar depois. Tamo junto. Valeu. Valeu, jovem. E aí, qual que é o seu nome? Otávio. Instagram? Street System. Segue lá, ó. Tá um adesivo pra trás. Cadê? Deu. Valeu, jovem. Vai com Deus, cara. Oh, baby. É, não é aí. É, estreita. É, tá aí, não. Fechou. Valeu, jovem. Vai com Deus. Vai com Deus. Falou já. Vai com Deus, cara. Oh, baby, ó. Yes. Tô uma adesiva aqui pro céu. Deu uma aceleradinha de lé só pra ganhar um like e a merece uma adesiva pra caçar. Obrigado. Tamo junto. O seu nome? Meu nome é Carlos Henrique. E Instagram? É, canal Chernobyl. Como? Canal Chernobyl. Fechou. Top. Valeu. Obrigado, hein. Tudo bem. Ah. Bora, bora. E bom, jovens. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o like aí no vídeo pra poder fortalecer o canal. Comenta muito abaixo qual projeto você curtiu mais, mano. Se você reconhecer algum carro que você já viu, algum rolê. Ou se você conhece alguém. Ou qual projeto você gostaria de montar. Ou qual rodas você tem no seu carro, mano. Comenta alguma coisa aí pra gente poder tá trocando ideia. Tá interagindo nesse vídeo. E não esqueça de pegar o link desse vídeo e compartilhar pra geral. Tamo junto. Valeu. Ui. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau. 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 Tchau.